Olá pessoal, tudo bem? Tomara que esteja tudo bem, eu também estou muito bem. E hoje nós vamos dar uma receitinha muito fácil de fazer, que é um café cremoso. Muito fácil de fazer, vocês vão amar. Vocês podem guardar aí na geladeira, certo? Por vários e vários. Eu tenho um prazo de validade aí de mais ou menos uns 3 meses. Então, eu tenho certeza que vocês não vão durar nem 15 com esse café. E é o precinho deste tamanho, olha o precinho, para você fazer ele. Vamos lá para a nossa receita, que eu vou ficar logo aqui tomando, enquanto vocês vão lá para a receita, tá certo? Tá delícia, papai, tá? Primeiro você vai pegar um pacotinho, aquele solúvel de 50 gramas. Uma xícara e meia de açúcar. A minha xícara tem 240 ml. E a água é uma xícara também de 240 ml de água. Agora fervendo, coloque ela para ferver. Quando estiver borbulhando, aí está no ponto certo. Como vocês estão vendo aí, batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Só levei 5 minutinhos, tá certo? Na batedeira, foi muito rápido. E a minha batedeira é... É muito fraca, é bem... A minha batedeira é bem fraquinha. Foi muito baratinha ela. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela força. Porque cada inscrição, cada inscrito que entra no canal, é uma vitória muito grande. Bom, vamos fazer o teste já, né? A gente vê se ficou bom. Olha como é que ficou, pessoal. Olha para aqui, descendo. Super rápido, tá certo? Não deu 5 minutos na batedeira. E minha batedeira é fraquinha. Então, nós vamos colocar 2 colheres. Bom, agora vamos colocar... Leite, tá certo? Quente. E vamos dar uma mexidinha. Eita, como ele tá lindo. Sério, tá dando vontade aí, tá não? Vamos colocar no recipiente. Lembrando que a validade aí, normalmente é 3 meses, viu? Mas, pode ter certeza que vocês não vão passar 15 dias com isso aqui. Lembrando, tá pessoal? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Dar aquela força ao canal, de levantar aquela moral do canal Toninho Neto. Realmente, estamos passando uma fase muito difícil, mas vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. E a única coisa que não morre do brasileiro é a fé. E o brasileiro, eu tenho certeza que ele tem muita fé. Não é verdade? Isso aí. Fiquem todos com Deus, tá certo? E um abraço para todo mundo. E um abraço para todo mundo. E um abraço para todo mundo.